Uma pessoa mediocrática, uma pessoa retântica, o mais bravo do YouTube São pessoas que vieram de nada e hoje não tem pônio também Lucas Produção Quero parabenizarmos uma pessoa subjetivamente qualificada Uma pessoa mediocrática, uma pessoa retântica, uma pessoa capriocálica São pessoas que vieram de nada e hoje não tem pônio também São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico com sua humildade Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Uma pessoa mediocrática, uma pessoa retântica, uma pessoa retântica, uma pessoa retântica São um monte, pessoa capriocálica São pessoas que vieram de nada e hoje não tem pônio também Já ganhou Já ganhou Lucas Produção Música 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 Cresão, bonito e gostosão Quero parabenizarmos Uma pessoa subjetivamente qualificada Uma pessoa mediocrática Uma pessoa retalpante Uma pessoa capriocálica São pessoas que vieram de nada E hoje tem foneu também São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico Com sua humildade Já ganhou Obrigado por assistir Obrigado.